Na moral, queria falar não Mas o pai secou, hein? Caralho, meu irmão Tá na pele, meu irmão Olha só isso Valeu, Landerlan Se derrubar é demais Na janela pelada Cê latiu na minha pá E já tá rebolando aqui na minha sacada Trago sim, pego sim E esse clipezinho de como é que ela fez Dormitinho, tá obrigado E aí Tchau, tchau. Começa por baixo, começa por baixo. É, no chão. É isso aí, rapaziada, a gravação aqui do próximo videoclipe, Hino da Manomba, aguardem. Tchau. 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 Tchau.